Sucesso Nosso, vem! Vai que swing, seu dedinho! Sucesso Nosso, vem! Equipe pra nós, equipe pra nós Viver com nós Cheguei na minha rua, tá bom, cruzeiro, tá nada Com o povo comentando que tinha um cano quebrado Eu perguntei a eles, onde é que o cano tá? Feito uma novinha, que veio me gostar Cheguei na minha rua, tá bom, cruzeiro, tá nada Com o povo comentando que tinha um cano quebrado Eu perguntei a eles, onde é que o cano tá? Feito uma novinha, que veio me gostar E vem quicando, quicando, quicando Que cano tá quebrado, quicando, quicando Eu quero ver, eu quero que você tá E vem quicando, quicando Quicando, quicando, quicando Que cano tá quebrado, quicando, quicando Eu quero ver, eu quero que você tá Cheguei na minha rua, tá bom, cruzeiro, tá nada Com o povo comentando que tinha um cano quebrado Eu perguntei a eles, onde é que o cano tá? Feito uma novinha, que veio me gostar Cheguei na minha rua, tá bom, cruzeiro, tá nada Com o povo comentando que tinha um cano quebrado Eu perguntei a eles, onde é que o cano tá? Feito uma novinha, que veio me gostar E vem quicando, quicando, quicando Que cano tá quebrado, quicando, quicando Eu quero ver, eu quero que você tá E vem quicando, quicando Quicando, quicando, quicando Que cano tá quebrado, quicando, quicando Eu quero ver, eu quero que você tá Vem, vem A defalda mesmo É o estouro Vem com nós Equipe de carros na verdade Vem Vamos suir e selejando É mais sucesso Vem Vamos suir e selejando Vai malanda, essa porra tô brincando com bombom Vai malanda, essa porra tô brincando com bombom Então doutor, cê tá pedindo Se prepara, vou tentar prestar atenção Ou sei aguentar Se você tá, tu vai descer até o chão Eu desce a bola e pide com os tuxalhantes Pega o jeito Cê tá saindo vazando contigo Taca, 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 taca Desce a bola e pide com os tuxalhantes Pega o jeito Cê tá saindo vazando contigo Taca, 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 taca Eu não vou mais parar Se você aguentar Se você aguentar Eu não vou mais parar Se você aguentar Vem E vai malanda, essa porra tô brincando com bombom E vai malanda, essa porra tô brincando com bombom Vem E vai malanda, essa porra tô brincando com bombom Vem E vai malanda... Eu desce a bola e pide com os tuxalhantes Pega o jeito Cê tá saindo vazando contigo Taca, 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 taca Desce a bola e pide com os tuxalhantes Pega o jeito Cê tá saindo vazando contigo Taca, 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 taca Eu não vou mais parar, você vai aguentar, eu não vou mais parar, se você aguentar, vem! E vai malandra, eita porra, tô brincando com bombom! E vai malandra, eita porra, tô brincando com bombom! E vai malandra, eita porra, tô brincando com bombom! E vai malandra, eita porra, tô brincando com bombom! E vai malandra, eita porra, tô brincando com bombom! E vai malandra, eita porra, tá brincando com bombom! E mais sucesso Toque suíte, seu dedinho Toque chivinha Quero escalar, me destacar Uma vez na cama eu disse tudo o que eu queria Depois de algum minuto, depois eu tampo a camisinha Aí tu botou o ferro, eu representei Pedindo o paparato, vou sentando de uma vez Sentando com carinho, só na malesia Calma o mozo, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na malesia Calma o mozo, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na malesia Calma o mozo, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na malesia Calma o mozo, tá machucando Ela sentou De vez que pedi foi relaxar Relaxei, gostei Ela sentou, de vez, pediu por relaxar, relaxei e gostei Ela sentou, de vez, pediu por relaxar, relaxei e gostei Ela sentou, de vez, pediu por relaxar, relaxei e gostei Vem! Olha o chubinho, vem! Vai nascer, meu doidinho Vai nascer, swing, vem! Uma vez na cama, eu disse tudo o que eu queria Depois de algum minuto, foi tudo pra camisinha Aí se botou fé, né? Eu representei, pedindo o paparato, foi sentando de uma vez Vem! Vem! Sentando, pancarinho, só na amanecia Calma, moza, tá machucando, coleguinha Sentando, pancarinho, só na amanecia Calma, moza, tá machucando, coleguinha Sentando, pancarinho, só na amanecia Calma, moza, tá machucando, coleguinha Sentando, pancarinho, só na amanecia Calma, moza, tá machucando Ela sentou, de vez, pediu por relaxar, relaxei e gostei Ela sentou, de vez, pediu por relaxar, relaxei e gostei Ela sentou, de vez, pediu por relaxar, relaxei e gostei Ela sentou, de vez, pediu por relaxar, relaxei e gostei Joga no swing, vem! É pra tocar nos paredões Hot swing, seu dedinho Aperta o play Equipe gravando, nós do crato Vem! ADM Guardamentos Vem! Tome sucesso, seu dedinho Abaixa o play E vem com nós Ei! Ser assim um amigo e não sei nada Eu viro-se Nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala Onde é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Me cabra assim A sua boca e não poder Beija-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar quem se apaixonou por além É nesse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só Oi! Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só Oi! Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Vem! Aperte o play Seu dedinho Vem com nós Bora chiquinha Aperte o play Eu vou parar o Wellington É o Brasil Oi! Quero ser o seu amigo e não ser nada Prefiro ser Nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala Onde é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Me cabra assim A sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só Oi! Com meu peito gritando Te amo Te amo, te amo, te amo, te amo E mais sucesso E mais sucesso Ela não larga eu Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chegou lá em casa E quando chegou lá em casa E quando chegou lá em casa Por fazer amor com ela Tá por cantar minha mulher Sai o que eu não rolo nada Tá por cantar minha mulher Sai o que eu não rolo nada E hoje vai rolar é briga E quando eu chegar em casa E hoje vai rolar é briga Quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho Chamo de vezinho, ela vem em minha praça Ela é sempre assim Ela não larga, eu E eu não largo ela Ela não larga, eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Vem, meu parceiro Torré Esse é pra você, viu Vem, o mestrado, viu Oh, só bonita e fera, hein Aperte o preço, meu beijinho Vem, ela não larga, eu E eu não largo ela Ela não larga, eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Tá por cantar minha mulher Sai o que eu não rolo nada Tá por cantar minha mulher Sai o que eu não rolo nada E hoje vai rolar é briga E quando eu chego lá em casa E hoje vai rolar é briga Quando eu chego lá em casa Depois da briga Chego bem pertinho Se chama de vezinho Ela vem em mim abraçar É sempre assim Ela não larga, eu E eu não largo ela Ela não larga, eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Equipe, os pés de gana Ora, João Bosco É o estourado, viu? O ex do pegador Aí pega tudo, viu? Mas pega tudo, ei Tome sucesso, seu dano Ei Equipe, os pés de gana Tá grudando, eu não largo, viu? Meu parceiro Jonas Dalmi Clayson Rio, viu? Os cabelos estourados, viu? E vem pra nós Abrujou Acabou Pra que esconder esse passo Amor Eu confiei Te entreguei Meu coração logo se machucou Porque a noite Aqui do meu lado Fiquei imaginando Como é que eu pude cair Nessa pasta de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Ei Equipe, os picos de rastro, viu? E vem pra nós Olha a chipinha Abrujou Acabou Pra que esconder esse passo Amor Eu confiei Te entreguei Meu coração logo se machucou Porque a noite Aqui do meu lado Fiquei imaginando Como é que eu pude cair Nessa pasta de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Vem Equipe, os pés de cana A Vila, o Lobo, viu? Rock, swing, excelente Bora, chipinha Bora, Débora Vamos sucesso, vem E vem com nós Rock, swing, excelente Equipe, os filhos do Chiasco Vem Os pés de cana também Os filhos da Copa Vem De sábado com as amigas da Bahia De Jacoba, chama a prima As colega Eu vejo a mais irmã Que hoje vai rolar Eu tô em Brasadão Nessa beira da praia Fiquei meu paredão Aumentei o volume Vou botar pressão Só para dar o clima A novinha vem Ela bota a mão Bota a mão No joelho vem Ela bota a mão Bota a mão No joelho vem Ela bota a mão Bota a mão No joelho vai no chão Ela bota a mão Bota a mão No joelho vem De sábado com as amigas da Bahia De Jacoba, chama a prima As colega Eu vejo a mais irmã Que hoje vai rolar Eu tô em Brasadão É na beira da praia Fiquei meu paredão Aumentei o volume Vou botar pressão Só para dar o clima A novinha vem Ela bota a mão Bota a mão No joelho vai no chão Ela bota a mão Bota a mão No joelho vai no chão No joelho vai no chão Ela bota a mão Bota a mão No joelho vem De novo Em sábado com as amigas da Bahia De Jacoba, chama a prima As colega Eu vejo a mais irmã Que hoje vai rolar Eu tô em Brasadão É na beira da praia Fiquei meu paredão Aumentei o volume Vou botar pressão Só para dar o clima A novinha vem Ela bota a mão Bota a mão No joelho vem Ela bota a mão Bota a mão No joelho vai no chão No joelho vai no chão Ela bota a mão Bota a mão No joelho vem De Jacoba, chama a prima As colega Eu vejo a mais irmã Que hoje vai rolar Eu tô em Brasadão É na beira da praia Fiquei meu paredão Aumentei o volume Vou botar pressão Só para dar o clima A novinha vem Ela bota a mão Bota a mão No joelho vem Ela bota a mão Bota a mão No joelho vai no chão No joelho vai no chão Ela bota a mão Bota a mão No joelho vai no chão Bota a mão No joelho vem Ela bota a mão Bota a mão No joelho vai no chão No joelho vem Equipe Luz Liga do Giaço, viu? Meu parceiro, adianto gravações Divulgação de Trato Equipe Grava da Jucrato Cláudio Gravações Gravando Tudal Vivo TMS Som Tem mais sucesso, meu Deus Faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Tô vendo o jeito de provocar a ira Porque é gostoso quando faz as pazes Faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Tô vendo o jeito de provocar a ira Porque é gostoso quando faz as pazes Vem! Então vai, escanta a raiva com vontade Então vai, escanta a raiva com vontade Então vai, escanta a raiva com vontade Aquele jeito que só você sabe Então vai, escanta a raiva com vontade 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 Aquele jeito que só você sabe Vem! 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 Então vai, escanta a raiva com vontade Então vai, escanta a raiva com vontade Vem! 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 Começando o vulto era o que o play tá mandando Começando o vulto era o que o xibinha tá mandando Morena jogando, corinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou, tô fã doando Começando o vulto era o que o play tá mandando Começando o vulto era o que o xibinha tá mandando Morena jogando, corinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou, tô fã doando Morena jogando, corinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou Pra mim você é a número um Vem, equipe, você fica do diálogo, bora Felipe Vem com nós, DG Vem com nós Ora, dedinha E começando a ouvir o elo que Chibinha tá mandando Começando a ouvir o elo que os três tá mandando Morena jogando, Lourinha jogando Parabéns, Alvinha, eu tô perdoando Morena jogando, Lourinha jogando E começando a ouvir o elo que Chibinha tá mandando Começando a ouvir o elo que os três tá mandando Morena jogando, Lourinha jogando Parabéns, Alvinha, eu tô perdoando Morena jogando, Lourinha jogando Parabéns, Alvinha, eu tô perdoando Tu-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Wellington, Wellington versão, é isso aí viu Bicho é pregador viu, não passa é nada Equipe, os pedigana, é isso aí viu Equipe, o segundo teatro é que eu vou viu Meu parceiro Felipe, é estourado viu Os pedigana também viu, tá com os players E da alvinha do povo grande, enquanto os alunos você tem Eita na alvinha do tarebo muito bem Eita na alvinha do tarebo muito bem O desafio que foi lançado Aquelas que vão em cima Que vão embaixo, embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Olha menina, toda se exibindo Esse é seu momento, vem Olha menina, toda se exibindo Esse é seu momento, chibinha Vem, vai contraído Contraído, contraído Contraído, vem Vai contraído, contraído, contraído Quinta Eu vai contraído, contraído, contraído Eu vou contraído, contraído, contraído Hum, Whiteир, Swick e toutes me Platforms É pra soltar os paredão, do paredão, de alto é bar Foi novinha do povo grande, com certeza que não você tem Foi novinha do sarai, pulando bem, foi novinha do sarai, pulando bem O desafio que foi lançado, as quedas que vão em cima E vão embaixo, 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 vem Olha menina, toda se exibindo, esse é seu momento, vem Olha menina, toda se exibindo, chimpinha no aguentar, vem E vai contraído, 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 vem E vai contraído, contraído, contraído E vai contraído, contraído, contraído E vai contraído, contraído, contraído Tome swing Equipe carro da jucato A defalamento Tá junto com nós O aditro da bastões Divulga nós, seu dedinho E o plato é o lugar da bastões Divulgações de grato Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Eu digo não, não dá mais É uma briga em cima da outra Eu digo não, não dá mais É uma briga em cima da outra Eu digo pacuço, ouça, me dá pra lá Cuidado com ela, não te tá perdido E vinha aqui pra cá Pacuço, ouça, me dá pra lá Cuidado com ela, não te tá perdido E vinha aqui pra cá Pacuço, ouça, me dá pra lá Cuidado com ela, não te tá perdido E vinha aqui pra cá Pacuço, ouça, me dá pra lá Cuidado pela noite, tá perdido de vir aqui pra cá Bora só longe Tá junto com nós Minha parceira, viu? Só longe É a estourada, viu? Vem! Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero um dedo de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero um dedo de graça Eu digo não, dá mais É uma briga em cima da outra Eu disse não, dá mais É uma briga em cima da outra Eu digo pra costumas amigas falar Cuidado pela noite, tá perdido de vir aqui pra cá Pra costumas amigas falar Cuidado pela noite, tá perdido de vir aqui Pra costumas amigas falar Cuidado pela noite, tá perdido de vir aqui pra cá Pra costumas amigas falar Cuidado pela noite, tá perdido de vir aqui pra cá Meu parceiro bem do grau É o estourado, viu? Fora a chipinha É dois bala E dois pra cá Suílio de espanhador E é junto com o Elitor Pra dar sucesso E esse daqui Especialmente pra minha amiga Solange, viu? É o estourado pela noite, tá perdido de vir aqui pra cá E vou levar atrás Bem na hora da novela Com a senhora que achava as fracasias que eu nunca me tirei Sua filha me deixou desigir O que ela é mais fala Com a senhora acaba Mas eu já não vou aceitar Levar ou não pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Que deu muito tempo e jogou fora do céu Solange Essa aqui é pra você, viu? E vem com a nós Aperte o pês, teu doidinho Me desculpe, vira, me desculpe Me perdoe o traje de malar De camisa larga e quando é pra trás Bem na hora da novela Com a senhora que achava as fracasias Que eu nunca me tirei Sua filha me deixou desse jeito O que ela é mais fala Que a senhora acaba Mas eu já não vou aceitar Levar ou não pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Que Deus me deu Jogou fora o pincel Meu parceiro Tare O sofredor, viu? É o estornado, viu? Tá junto com nós Deve mais sucesso, seu ventinho Hot swing, seu ventinho E vem com nós Eu tava na balada com meu amigo Zé Passou uma novinha E ela sorriu pra mim O Zé me perguntou E aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele E responde assim Eu tava na balada com meu amigo Zé Passou uma novinha E ela sorriu pra mim O Zé me perguntou E aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele E responde assim Olha mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos pés e imagina Uma novinha bonitinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos pés e imagina Uma novinha bonitinha desse jeito Fiz com o pernão Fiz com o bundão Fiz com o peitão Fiz com o bundão Fiz com o mulherão Vem, vem Apaz de um play, seu dedinho Apaz de um dos plays Bora, Solange Vem Eu tava na balada com meu amigo Zé Passou uma novinha E ela sorriu pra mim O Zé me perguntou E aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele E responde assim Eu tava na balada com meu amigo Zé Passou uma novinha E ela sorriu pra mim O Zé me perguntou E aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele E responde assim Olha mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos pés e imagina Uma novinha bonitinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos pés e imagina Uma novinha bonitinha desse jeito Fiz com o pernão Fiz com o putão Fiz com o peitão Fiz com o mulherão Fiz com o putão Fiz com o peitão Fiz com o putão Fiz com o mulherão Fiz com o grau Só os caralhos Fiz Fiz com o peitão 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 E a novinha Descendo até o chão É para os médiuns E botam pra dourar Porque na feita cesta É um pepá Fiz com o peitão E a novinha Descendo até o chão É para os médiuns Bota pra dourar Porque na feita cesta É um pepá Já convidei a menina e a Rafaela, e vamos todo mundo, vamos continuar a festa A festa é boa, não tem hora pra acabar, eu sou advogado pra os homens e peçar Já convidei a menina e a Rafaela, e vamos todo mundo, vamos continuar a festa A festa é boa, não tem hora pra acabar, o que eu vou, tá botando pra adorar Na decidinha ela vai ficar, fica, 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 sem parar A decidinha ela vai ficar Fica, 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 fica sem parar A decidinha ela vai ficar Fica, 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 fica sem parar A decidinha ela vai ficar E que ficava nóis? Lucas Paquetá É o nome dele, né? É o estourado, bora xibinha É do seu alá, e do seu é cá Equipe que é a mãozada do prato Lodinho da maçã Hoje o ar inteiro em cores de paredão E a novinha é cita até o chão Beba dos médios e bota pra atorar Porque na frente a testa é o pepá Hoje o ar inteiro em cores de paredão E a novinha é cita até o chão Beba dos médios e bota pra atorar Porque na frente a testa é o pepá Já corri, dei a bruninha e a Rafaela E vamos todo mundo, vamos curtir a festa A festa é boa, não tem hora pra acabar Lodinho da advogada, botando pra atorar Já corri, dei a bruninha e a Rafaela E vamos todo mundo, vamos curtir a festa A festa é boa, não tem hora pra acabar Eu sou a advogada, quero os homens e passar Chibinha, vem! Na decidinha ela vai quicar Quica, 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 sem parar Na decidinha ela vai quicar A decidinha ela vai quicar Quica, 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 sem parar A decidinha ela vai quicar Joga no swing e vem! E vem com a noite, seu doidinho Meu parceiro Arroteio do gravações E divulgações de cravo Equipe gravando a jubilador Gravando no Dalvinho, seu doidinho Vem mais sucesso Meu parceiro Felipe Airon Oi, seu lado, viu? E essa aqui é pra você, meu parceiro Poxa vida Só sou você o batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Aqui em casa vazia Não sei mais nem se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dote mais coletou nessa dor Parece um pesadelo Pra comentar um tono vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer? Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer? Eu tô na pior Eu tô só o pó E a curva é sua que não tem riró Poxa vida Só sou você o batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Aqui em casa vazia Não sei mais nem se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dote mais coletou nessa dor Parece um pesadelo Parece um pesadelo Pra comentar ainda é todo vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer? Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer? Eu tô na pior Eu tô só o pó Da culpa sua que não tem riró Eu tô na pior E esse é o Joaquim Pra bom parceiro Com o outro travações O caba que mais trepa Que o carinho viu? E vai no trepa 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 E a novinha Pega em dentro E vai no trepa 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 E a novinha Pega em dentro Pega em dentro Vem E a novinha E vai no trepa E vai no trepa 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 E a novinha Pega em dentro 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 Vai descendo Vai descendo Vai ralando Vai ralando E quando toca A pisadinha Mais parada Vai Puxa E a novinha Vem em cima E a novinha Tuto rebolando Vai descendo Vai ralando Transcrição e Legendas Pedro Negri